Estamos de volta com o nosso balanço de açúcar. Ó, calma, curte aí, ó. Vai. Vai, conta que você consegue descer, vai. Vamos descer. Vai, desce. Vai. Desce aqui, vai. Vai, passa. Meu Deus do céu, mas... Seu sonho era me derrubar, né? Você me chocou aí, viu? Meu Deus do céu, levanta. Meu Deus do céu. Que a vida. Ela me derruba, cai por cima. Meu Deus do céu. O microfone quebrou não, né? Não ia passar lá pra isso não. Já foi. Ó o cabelo. Vem. Ó, vamos dar o seguinte. Eu não tô entendendo. Vamos pro resultado do nosso vídeo. Ó o cabelo, meu.